Música Amigos, tem muitas coisas que eu sinto falta no Brasil E essas coisas a gente só percebe o tanto que faz falta depois que a gente passa a morar fora do nosso país E uma delas é a Páscoa A Páscoa pra mim é a época do ano que eu mais sinto falta Sabe você poder ir no mercado, entrar e ver aquele teto cheio de ovos Que só o Brasil sabe fazer E por que eu sinto muita falta da Páscoa? Principalmente pela minha memória afetiva Eu venho de uma família muito grande, com muitos tios, muitos primos, muitos avós Então essa época de Páscoa me remete muito à minha infância De quando a gente se reunia, trocava ovos, trocava presente Era um momento muito especial em família E por que eu tô falando isso? Porque aqui nos Estados Unidos, a Páscoa é comemorada de um jeito totalmente diferente Mas em vez de eu ficar aqui falando, falando, falando Eu vou mostrar pra vocês Bora lá Eu vou mostrar pra vocês E essa é a Páscoa dos Estados Unidos Isso aqui é tudo que nós temos de Páscoa Tem essa prateleira Tem essa prateleira aqui E essa prateleira aqui Acabou Cadê os ovos no teto? Cadê tudo decoradinho? A maior tradição de Páscoa aqui nos Estados Unidos A maior tradição de Páscoa aqui nos Estados Unidos são a caça aos ovos Que é basicamente colocar chocolates dentro de ovos de plástico E colocar na cestinha para as crianças Então o que a gente mais encontra aqui, mais do que chocolate São coisas para a caça aos ovos Tem cesta, tem os ovos de plástico Esse aqui dá até para decorar os ovinhos de plástico Aí tem esses confetes aqui para decorar as cestas E aqui desse lado tem mais Tem mais cestas e mais confetes E os chocolates são Nossa, está até na promoção Compre um, leve outro por 50% off Mas os chocolates de Páscoa Eles são os mesmos chocolates que é vendido o ano inteiro Eles só colocam numa embalagem bonitinha, temática Coelhinhos Aqui tem M&M's, também temático de Páscoa E o que eu percebo muito também São os chocolates tradicionais, mas em forma de ovinhos Esse aqui mesmo é o chocolate do Hershey's, normal Só em formato de ovo Marshmallows em formato de coelhinho Eles colocaram também aqui Kinder Ovo normal Acredito que por já ter formato de ovinho Já está na vibe de Páscoa E para vocês que tinham dúvida de saber quanto custa o Kinder Ovo Eu também tinha muito essa dúvida Está saindo dois desse por 4 dólares Olhem que legal que eu encontrei aqui Essas casinhas de montar, de biscoito Geralmente isso aqui vende no Natal Mas eu achei um versão Páscoa Vem tudo separadinho para montar Vem as bisnaguinhas para juntar tudo Vem as orelhinhas da casa E vem os enfeites Muito legal, né? Totalmente comestível isso aqui Compras feitas Estamos voltando para casa agora Vamos experimentar juntos E amigos, vocês viram que decepção que a Páscoa aqui Cara, com certeza é uma das minhas maiores decepções E eu quero saber de você que mora aí no Brasil Qual o seu ovo de Páscoa preferido? E se tem alguém aqui me assistindo que mora fora do Brasil Do que você mais sente falta? Conta para mim aqui embaixo E ó, tudo que eu comprei vocês viram que foi bastante coisa Até deu 30 dólares Então isso é uma coisa que eu fico pensando Por mais que a Páscoa aqui seja muito sem graça Pelo menos a gente consegue comprar várias coisas A maioria dos chocolatinhos estava saindo por R$1,50 E eu estava conversando com a minha mãe semana passada Ela falou do preço dos ovos esse ano, de 2024 Gente, juro Eu não consigo pensar que existe ovo de Páscoa por R$100 É muito caro Agora estou devidamente caracterizada Para a gente conseguir experimentar todos os chocolatinhos que a gente comprou E eu estou muito animada Porque vai ser a minha primeira vez experimentando esse chocolate de Páscoa É minha segunda Páscoa aqui em Nova York Ano passado eu fui no mercado com uma expectativa super alta Eu vi o que a gente viu hoje Eu fiquei muito decepcionada Aí eu falei assim, deixa quieto Vou comemorar a Páscoa de outro jeito Mas esse ano vocês me motivaram a experimentar os chocolatinhos de Páscoa Então aqui estamos E ó, tem muitos chocolatinhos legais Mas a gente vai começar por isso aqui Que eu estou muito intrigada Que é um chocolate branco em formato de coelhinho E aqui está escrito que ele tem gosto de cereal Eu estou esperando que vai ter um gostinho de fruta, sabe? Vamos ver, vamos ver E aí amigos, ó Eu sou péssima com embalagens, tá? Vocês não reparem Porque eu não sei abrir embalagem E eu estou vendo o que eu vou sofrer já nesse vídeo Porque tem muitas embalagens muito bonitinhas Que eu não queria estragar Mas é por um bem maior Então ó, esse aqui Ele veio assim Olha aí na parte de trás É cereal de verdade Vamos ver É frutilups É puro frutilups Não está escrito na embalagem É outro tipo de cereal Mas o gosto é o mesmo Aquele cereal bem coloridinho, sabe? Hum É muito gostoso Esse aqui valeu demais Hum Nata 10 Nata 10 fácil Muito bom, muito bom Nosso segundo docinho de Páscoa Na verdade são três Que são os marshmallows dessa marca aqui, ó Pips Essa marca é muito, muito, muito conhecida aqui E esse coelhinho aqui É o mascote da marca E é tão conhecido Que olha o que eu encontrei também Não tem nada a ver com Páscoa Mas eu achei que seria legal trazendo o vídeo Eles vendem coisas Que não tem nada a ver com o marshmallow Só com o coelhinho Esse aqui mesmo Veio batom Que é do mesmo gostinho Do marshmallow Tô muito animada pra experimentar E esse coelhinho Ele é um porta batom Olhem só Pra colocar aqui atrás De chaveirinho Muito legal, né? Vamos experimentar então Eu vou começar por esse aqui Que ele é marshmallow Com frutas vermelhas Eu amo marshmallow Então assim Com certeza eu vou gostar desse aqui Mas O fato de ser de frutas vermelhas Me chamou muito a atenção Porque eu nunca experimentei marshmallow Com frutas vermelhas Nem sabia que existia na verdade E olha que coisa mais bonitinha Ai que dó de comer E o legal, ó É que eles vêm assim Todos os marshmallows E a graça da coisa É você destacar um por um Vou começar pela orelhinha E o gostinho de frutas vermelhas É bem cítrico assim Sabe? É suave, mas é cítrico Dá pra sentir bem Aprovado Nota 8 Vai, não é tipo incrível Acredito que não vai ser A melhor coisa Que a gente vai experimentar aqui hoje Mas é muito gostoso Valeu a experiência Agora eu vou experimentar esse aqui Que é o tradicional deles Vamos ver Não tem gosto de nada É só o marshmallow mesmo E eu nunca experimentei Nem o tradicional Então eu tô muito animada Pra ver Se realmente vale a fama Que tem, sabe? Hum Ele é branquinho por dentro, ó E amarelinho por fora Hum Ele tem um gostinho de baunilha Bem gostosinho Eu achei que não ia ter esse gostinho Mas assim É marshmallow normal Vai Nota 8 também Agora vamos pra esse aqui Que eu tô mais curiosa Ele é o único da marca Que não tem formato de coelhinho Esse aqui é patinho E é como se fosse um pirulito de marshmallow Olha só Ah, que legal E olhem as cores Achei muito divertido Assim, a gente tem que usar a imaginação, né? Pra ver que é um pato Não parece tanto Mas é É igualzinho O último que a gente experimentou agora Mesma coisa Só muda o formato e as cores Hum Falar pra vocês É doce, tá? Nossa senhora Terceiro marshmallow que eu comi Ó Quero mais não Isso porque eu sou formiguinha Agora vamos abrir esse Que eu tô muito animada Pra saber Se o batom Tem o mesmo gosto dos marshmallows Vamos lá Acho que eu achei um jeito Incorreto de abrir a embalagem Mas foi mais fácil Ó o chaveirinho Que bonitinho Aí dá pra encaixar certinho O batom Aqui dentro Achei demais isso aqui Hum É daquele tipo de batom Que você passa e dá vontade de comer Muito gostoso É assim É um batom infantil, né? Bem divertidinho Cheirinho é bem gostoso Agora vamos pra esse aqui Que eu tô muito animada Porque Essa marca que eu sei Que ela é bem conhecida Eu nunca experimentei nada Dessa marca Aqui tá falando Que é cream egg Então dentro do ovinho Tem um creminho amarelo Pelo que eu tô vendo aqui na embalagem Tipo parece Gema de ovo mesmo E ele veio numa embalagem Como se fosse uma dúzia de ovos Ó Achei muito legal Vamos pro que interessa Ver se o gosto é bom E vamos ver Vamos ver Eu tô animada Pra ver qual é que é disso aqui Que eu achei diferente O cheiro do chocolate é bem gostosinho O chocolate é o creme parece Na embalagem Esse creminho de dentro Tá amarelo Aqui ele tá laranja Deixa eu pegar só o creminho Pra experimentar Hum É gostoso O creminho de dentro É bem doce Parece aqueles creminho De confeiteiro De bolo Igualzinho E o chocolate de fora É um chocolate ao leite normal Mas a qualidade do chocolate É bem gostosa Gostei Se deixasse eu comeria todos agora Mas assim Como eu criei uma expectativa muito alta Eu me decepcionei um pouco Então eu vou dar nota 7 Então fica aí de aprendizado Pra não criarmos expectativas Porque expectativa Só faz a gente se decepcionar O nosso outro chocolatinho É esse aqui Da Rizels A Rizels É uma marca Muito conhecida Que eu já experimentei Outros chocolates deles E eu acredito que vai ser a mesma coisa Só tá em formato de ovinho de chocolate É chocolate preto Com amendoim dentro Como se fosse uma Não é uma pastinha de amendoim É tipo uma farofinha de amendoim Que é peanut butter Que eles chamam aqui É bem grandinho Eu achei Hum Já sei O que que parece o recheio Paçoquita É igualzinho paçoquita Mesma coisa Imagina paçoquita É isso aqui Eu confesso pra vocês Que eu não sou tão fã de paçoca Não gosto muito Eu acho gostoso Mas não é um doce Que eu fico comendo sempre Sabe Pra quem gosta Isso aqui É uma perdição Porque o chocolate É gostoso A paçoquita De dentro Também é gostosa Mas como eu não gosto Tanto de paçoca Eu vou dar 7 Mas se você gosta Com certeza seria um 10 Porque o gosto da paçoca É bem gostoso Eu tô muito animada Pra esse aqui agora Porque esse aqui É da Lindt A Lindt é uma marca De chocolate suíça E eu já experimentei Alguns chocolates Eles tem umas trufas Recheadas Tipo as trufas Da Cacau Show Do Brasil É tipo o mesmo Modelo Mas o chocolate É muito gostoso E o legal É que eu vi aqui Na embalagem Que tem como destacar Deixa eu ver Se eu consigo Sem estragar Olha lá Dá pra destacar Cada coelhinho Pra comer individual Achei muito dinâmica Achei muito dinâmica Essa embalagem Juro amigo Se vocês nunca experimentaram O chocolate da Lindt Experimenta como vocês Tiverem oportunidade Ele é carinho Até aqui ele é carinho Mas assim É um chocolate muito gostoso Ele me lembra um pouco Pra ser sincero O chocolate do Kinder Ele me lembra um pouquinho Porque ele é bem ao leite Sabe Mas ai juro Preciso nem falar Não é nota 10 Vou ter que encerrar O vídeo de hoje Entendeu Vou ter que comer isso aqui Então desculpa amigos Até mais Brincadeira E falando em Kinder Ovo Olha o que temos aqui Kinder E uma curiosidade É que é proibido Vender chocolate Que tenha brinquedinho dentro Então só em Páscoa Eles fazem uma versão Que tem brinquedinho E deixa eu contar Uma curiosidade pra vocês Quando eu abro aqui a embalagem Eu sempre fui apaixonada Por Kinder Ovo Sempre O chocolate preto Com aquele chocolate branquinho Que tem Sério É um dos meus chocolates preferidos Mas eu quase nunca comia Porque era muito caro Pra você pagar Sei lá Eu lembro quando eu saí do Brasil Tava tipo 5 reais Por um negócio Que você vai comer Numa mordida só Aí eu pensava Prefiro gastar meu dinheiro Com outra coisa Mas chegando aqui Eu vi que é muito comum Eles venderam um Kinder Ovo Que ele é tipo de espátula Ele é um Kinder Que você abre E você come o creminho Sabe E gente Quando eu vi isso Quando eu cheguei aqui Eu comi tanto 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 Falei Agora que eu vou tirar A barriga da miséria Com o Kinder Ovo E ah Esse aqui é exatamente assim Ele é de creminho Eu não sei se vocês já viram Esse Kinder Mas ó Ele é assim Ele vem tipo Duas partes separadinhas Aí A gente destaca Essa embalagem Ó Ele vem como se fosse Dois bombonzinhos De Kinder E o creminho branco Ele não tem chocolate em volta Nem nada É só o creminho mesmo Aí aqui nessa parte Vem a espátula Pra gente comer o creminho E eu acredito Que aqui esteja O brinquedinho Ai gente Que legal O brinquedinho Ai Como na infância Antes de eu montar O brinquedinho Vou comer Essa delícia aqui Olha Aí embaixo Do creminho branco Tem o chocolate preto Amigos Isso aqui Sério Isso aqui Pra quem gosta de chocolate Assim como eu Sem condições Sem condições Alguma É muito gostoso Como que eles conseguem Fazer um negócio Tão gostoso Desse jeito Eu fico de cara Superdição Nota 10 Claramente É até injusto Dar menos que isso Eu só Comi a embalagem Porque não tem como Olhem amigos O brinquedinho Que bonitinho O nosso próximo chocolate Eu acho que eu caí no marketing Porque é MM E aqui na embalagem Tá aqui o MM Ele tá decorado de chocolate Mas eu duvido Eu acho que vai ser MM normal Só a embalagem de fora Que é Especial De Páscoa Falei MM normal Tudo bem né Eu gosto de MM Danada O nosso último doce É uma balinha Eu acredito que seja Tipo Fini Sabe Essa marca aqui Nerds Eles tem umas balas Tipo balas mesmo É bem gostosinho Sem nada demais É doce Mas esse aqui Ele é diferentão Eu acredito que ele É tipo uma gelatina Tipo Fini mesmo Olhem só A bala Nerds É essas balinhas grudadas em volta Tudo isso aqui é Nerds Isso aqui eu já experimentei Mas esse aqui É bem diferente As balas estão em volta Tipo de uma gelatina Vamos ver Nossa Eu esqueci o tanto Que isso aqui é doce Caraca É doce demais Sabe quando dá um choque De glicose Gostei não Amigos Gostei não Não vale a pena É muito doce Eu acho que tipo assim É um doce desnecessário Para comer Eu prefiro comer um chocolatinho Sabe Nota Nota 2 Vai Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo De conhecer como é O Natal Aqui nos Estados Unidos Como os mercados Se comportam Nessa época do ano Conhecer os chocolatinhos Eu amei compartilhar Tudo com vocês E me digam aqui embaixo Qual que vocês mais gostaram Qual que vocês experimentariam Fique ligadinho aqui no canal Que nos próximos dias Vão ter muitos conteúdos Incríveis Não se esqueçam de curtir Muito, muito, muito Esse vídeo curtido aqui no YouTube É muito importante Porque quanto mais vocês curtem Quanto mais vocês interagem O YouTube ele vai entender Que o conteúdo é relevante Ele vai entregar para mais pessoas Então se vocês puderem curtir muito E comentar Eu fico muito feliz Muito grata Muito agradecida Não esqueçam de se inscrever no meu canal E ativar o sininho da notificação Para não perder nenhum conteúdo Que eu soltar nos próximos dias E temos live aqui no canal Temos live toda semana Eu sempre aviso lá no Instagram Quando vai rolar live E aviso aqui na aba comunidades também A live é muito legal A gente caminha juntos por Nova York Nós vamos conversando Batendo um papo Trocando ideia Trocando conhecimento Eu gosto muito desse momentinho nosso aqui no canal Então se você nunca esteve numa live comigo Te convido a participar Eu vou adorar ter a sua presença E eu vejo você no próximo vlog Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau.